Oi, Leila! Conseguimos! Que satisfação enorme estar contigo! Ah, que legal! Eu precisava muito falar. Eu tenho tido resultados incríveis. De onde você tá falando, primeiro? Me conta. Região Metropolitana de Salvador, Mata de São João. Que legal, que legal. Como é que você me conheceu, Leila? Então, eu já fiz um curso na Oriental em 2008. E aí veio o desemprego, veio o problema de saúde, tive uma depressão. E aí, acabei jogando meu trabalho pro alto. E dei um chute mesmo no pau da barraca pra poder ficar bem de saúde. Certo. E isso me fez parar dois anos. Aí, depois, prestei serviço numa empresa pra organizar a parte burocrática, que era uma rede de lojas. e, após um ano, tudo organizado. Então, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço agora, né? Estou bem, não estou com medicação, mas o que é que eu faço? E aí, comecei a buscar um curso pra atualizar na área de terapias. E aí, comecei, nessa busca, achei você, né? Graças a Deus por isso! Que legal! Eu tenho tanto trabalho que eu não tô conseguindo concluir meu curso. Tá uma luta pra eu terminar esse curso. Que legal! Mas eu tenho que acelerar, né? Porque daqui a pouco acaba. Meu prazo tá chegando ao fim. Ó, ó, ó. Anda! Pois é, tem que caminhar! E aí, me conta quantos pacientes você tá? Estou com 15. 15 pacientes? 15 pacientes, é. E agora, ontem, pra minha felicidade, fechei uma parceria incrível com uma clínica aqui da cidade. Olha! Mas assim, né? Eu atirei no que vi, acertei o que não vi, né? Eu fui numa reunião numa outra clínica. Aham! Por minha solicitação. Aí, cheguei lá, eles atrasaram o horário deles. Aham! Então, já que tá atrasado o horário, eu vou oferecer na outra, né? Não vou perder tempo. E aí, fui na outra, que eu não tinha agendado nada. E a outra fechou comigo! Que legal! Que legal! E aí? E aí, assim, foi... Fechamos no preço, no meu preço fixo. E eles me dando espaço, recepção e todos os descartáveis. Eu fiz, não acredito! Só pra ter você lá dentro, hein? Só pra ter... Pelos meus resultados, prof. Porque eu publico, né? Tudo. Os pacientes, eu peço pra me mandarem, porque isso serve pra eu publicar. E vou colocando lá no meu feed, né? Colocando tudo no meu feed. Então, quando eles abriram que viram os depoimentos de pacientes, lógico, né? Vou segurar essa menina. Ah, que legal! Parabéns! Que máximo, Leila! Que bom ver gente fazendo acontecer, né? Nossa, você falou que você tá com 15 pacientes por semana, né? Qual o valor da tua consulta? O valor da minha consulta é 60 reais. Na semente. No eletro, eu cobro 80. 80. É, por enquanto. E você tem bastante pacientes de eletro? Perdão, 80 não. Eu cobro 90. Tá. No eletro, eu cobro 90. Perdão. Que legal! No eletro, eu tenho 5 pacientes. No eletro, eu tenho 4 pacientes pagantes. Olha isso! Quanto que você tá ganhando por mês, então? Tô com mais de 3 mil reais por mês. Mais de 3 mil reais por mês? É. Isso que você começou a S18, setembro... Foi o que? Agosto? Julho? Julho. É. 6 meses. Eu comecei em julho e no dia 31 de julho eu tive meu primeiro paciente pagante. Olha só, hein? Não perdeu tempo você, hein? Não, não. Não dá pra perder tempo, prof. E assim, prof, eu peguei 3 casos que foi, assim, impressionante, sabe? Um dos casos, a moça quando comia, ela tinha a sensação de que ia ter um AVC. Imagina uma pessoa, toda vez que for comer, ficar preocupada de que vai passar mal. Aham, aham. E aí, eu digo, poxa, eu até publiquei esse caso. Eu digo, poxa, eu vou ter que estudar o assunto pra entender, né? E assim, acompanhando os seus conselhos, todo caso que eu pego, eu vou estudar a etiologia do caso pra saber o que trabalhar nele. Certo. Então, assim, tem dias que eu vá às madrugadas aqui estudando essas etiologias. Aham. E aí, eu estudei o caso dela, mas assim, não tem nada mesmo. Então, o que é que eu fiz? Fui estudar o que é que eu podia usar pra AVC. Entendi. Olha isso. E ela já tinha ido ao médico? Já, já tinha feito vários exames e tudo começou de uma queda. Ela foi atropelada de uma bicicleta e bateu a testa no chão e dessa pancada em diante, ela não teve mais paz. E aí, então, eu usei os pontos de AVC nela. Entendi. E de quantas sessões você fez nela? Como é que ela tá agora? Fiz 10, mas na primeira sessão, prof, o primeiro dia que eu apliquei os pontos, ela teve 3 crises à noite. Foram as últimas crises da vida dela. E aí, hoje ela fala assim, eu quero dar alta pra ela, pra ficar de 15 em 15. Ela fala, não, não adianta, eu não quero te largar. Ela tem medo, né? Ela tem medo de voltar. E agora não tem nada. Não tem mais nada. Sem nada. Sem medicação, sem crise. Ela está muito grata e diz que vai ser minha paciente pro resto da vida dela. Que legal. Ó, obrigada, minha querida. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.